Música Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui Boas pessoal, eu sou o Sercásio Oi, muito bom com vocês, muito bom com vocês Ah, então tá bom Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Salve galera Aqui em fala sou eu Oi Oi, eu sou o Sercásio Fala aí galera, beleza? Tá lá aqui Oi gente, aqui é Ebi Oi, tudo bom? Sou o Pock aí E bem galera Aí eu ouvi do Resendível Ele deu uma puxada Que foi lá E puxou o ar inteiro Parecia o Vilhena, né? O Vilhena nos velhos tempos E bem galera Parecia o Luís nos velhos tempos Galera Nós estamos aqui Numa minissérie que nós já fizemos Algumas vezes, né? São Neumunha foram três ou quatro vezes E cara, vocês gostaram demais Da última edição Que é a Survival Jungle É bem simples mesmo A Survival Jungle Nós estamos aqui numa jungle Ah, vá Ah, vá E nessa jungle Nós temos vários e vários e vários Lucky Blocks Ok? Só que o que é o mais interessante Dessa minissérie É que a gente utiliza O mod Fanguid, né? Que adicionam vários pets Para os players E assim, cada um escolhe o seu Eu escolhi o Herobrine Ele tem o poder de se teleportar Porém, em sacrifício a isso Ele perde dois corações O Ítalo tá com o Iron Golem A Mises tá com o Ocelot O Wolf tá com a Hanna A Hanna A Hanna Montana O que é a Hanna Montana? O que é que a Hanna faz, Wolfão? Ó, essa daqui, ó Ela pula mais alto Ela pula mais alto Ela canta o Rock'n Ball Eu só quero saber de uma coisa Ela canta o Rock'n Ball? Eu só quero saber de uma coisa Mas enfim, galera A única regra A única regra que a gente tem aqui É o seguinte Se morrer pra Lucky Block Por exemplo Ah, morrer pra Lucky Block No primeiro, segundo, sei lá qual episódio Você não vai perder, entendeu? Você morrer pra Lucky Block É vida infinita A única coisa que você não pode É morrer pros inimigos Se você morrer pros inimigos Aí já era Você tá fora do negócio, beleza? Então é basicamente um survival Com Lucky Blocks E com pets Ok? Ok Vocês tem alguma coisa a acrescentar? Pessoal, não sei por que Que eu estou lutando Não sei por que Vale agora, o Kai Se para Ah, fica quieto Vamos jogar logo Que o Kai Vamos logo Vamos logo Bom, galerinha Já voltei aqui Já separamos as caos Então vamos lá Eu tô com o kit da Hanna Que ele me permite Tipo, pular muito alto Então vamos começar a abrir aqui Nossa senhora Na primeira eu já dei muita sorte Boa, galera Vamos ver aqui Nossa, boa Linda, linda Lembrando, galera Não vale nada de Lucky, beleza? Só vale coisas, por exemplo Tipo, a Unlucky Potion Então não vale aquela armadura OP Não vale nada Valeu, feroz Beleza Vamos vir aqui Vamos ver Quadro Eu não quero Eu vou abrir muito a Lucky Block Juro Peixe Diamante Boa Boa, boa, boa Boa Amei, amei, amei Quantos diamantes? Oito Beleza Beleza Por de dia aqui, mano Que se não fica ruim pra vocês verem O vídeo de todo mundo, né? Beleza Mano Mano Vamos beber aqui Boiando no spawn Mais Ender Pearl Beleza Mais Ender Pearl Beleza Muita parada do Enderman Isso é ótimo Obsidian Esponja Opa Arco Será que é do Cadillac? Cadillac Eu não posso usar Caraca Viu Calma Nossa, boa Linda Linda Linda, linda, linda Linda Beleza Muita sorte Nossa Que linda Que coisa linda Que coisa linda Deixa eu pegar esse ouro, mano Que é muito importante também pra nós Vamos ver Isso aqui eu não preciso Mas, nossa Quanto é parada do Ender Meu Deus Meu Deus Acho que eu tenho parada do Ender infinita, velho XP Eu não preciso Porque eu tenho muito XP Beleza Uma pá Não pode usar Nossa Nossa Ah, eu tenho quatro maçãs do Capiroto já Beleza Ah, não Beleza, escapei Escapei, escapei Tudo certo Vamos ver Mano Eu tô com três packs de pérola do Enderman, mano Hum, mano O bagulho é doido mesmo O bagulho é doido Vamos ver Esponja Eu não quero Vamos ver Não Não quero Buguei na árvore Vamos ver Nossa Linda Linda Nossa, tô com muita maçã dourada Juro Tô com muita maçã dourada Chora pra mim, vai Chora pra nós Vamos ver Carne Eu não quero Deixa eu vir aqui Mais diamante Linda 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 TNT Não tô afim de pegar não Flecha Também não tô muito afim Vamos ver Mais flecha Isso daqui Alguém ficou Boa Linda Isso aqui tem Não tem cadernamento Beleza Linda Cadê Cadê a calça Cadê a bota Na verdade, né Beleza Boa, galerinha Nossa A gente vai ficar full Dima A gente vai ficar full Dima Maçã Linda Maçã É muito bom Ah, não Sai negócio de obsidian Beleza Vamos dar uma olhada aqui Que vem Mais perto Mano, acho que eu tenho um problema Pra dar e pra vender Tá ligado Aqui Nada Aqui Nada Ok Pula aqui Mano Mano Beleza Aqui nada Hum Se a espada aqui é do que? Se a espada aqui é do que? Hum Nada Beleza Eu já não preciso fazer espada também Ótimo Ótimo Mano, tamo muito bem Juro, tamo muito bem Mais uma espada Será que ela é de luck? Putz, ela é de luck Eu não vou deixar aqui pra ninguém pegar, né Eu vou levá-la comigo Beleza Nada Nada Mais Perla doida Upa Peraí Peraí que eu vou pegar esses daqui Valeu, bebê Valeu, bebê Tamo junto, bebê Tamo junto, bebê Tamo junto, bebê Valeu, bebê Valeu, bebê Tamo junto Valeu, bebê Tamo junto, moleque Ok Peguei 4 orão da bebê ali Lindo, lindo, foi lindo isso, juro Foi muito bom, muito bom, muito bom Sai, bomba de negócio Vamos ver quem tá ali É o Pok Livro, não quero Beleza Nossa, isso não vale Nossa, senão estaria muito forte já Vamos ver Balde, balde eu vou levar Precisava de um balde de leite É sempre bom ter um balde de leite Galera, porque se a galera atacar coisa em mim Eu tenho como sair, tá ligado Não sei que não Não quero Nossa, lindo Mano, eu tenho Muita maçã dourada, muita maçã dourada Juro Aqui Deixa eu ver, mano, meu Deus Meu Deus Boa, boa, boa Poção, poção Vamos ver do que Poção do que Poção de resistência Fraqueza Night Vision Slowness Fire Resistance Fraqueza Regeneração Tem mais uma aqui Será que é de força, mano? Se fosse de força seria de gen, mano Vamos ver Night Vision Slowness Fire Resistance Não 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 Ah, não tem nada Dane-se Dane-se Não deve ser de força Beleza Meu Deus Meu Deus, mano Juro Eu acho que eu nunca Vou dar uma maçã pro caso Tá, lindo Feliz Natal Beleza Dei uma maçãzinha pro caso aqui Ok Ok Vamos dar Meu Deus Eu dou pra ele E volto Caraca Eita Deve me dar uma pedra do Enderman Obrigado Obrigado Eu tenho tudo isso Uou Uou, beleza Armadura pra caramba Ok Aqui Aqui Opa, outro peitoral Vou guardar Vou guardar, galera Porque sempre quando você Tipo Tá no PvP Tipo, mano Isso daí quebra pra caramba Tá ligado? Então tudo que eu coisar Eu vou guardar Tá fora, Rezende O Rezende morreu pra ele mesmo Tá fora, Rezende LOL Tô suando, Rezende Não leva a sério, mano Ai, meu Deus do céu Beleza Tá, vamos continuar Aqui assim Subir em cima das árvores Aqui Vamos ver Nada Nada Aqui Vou continuar abrindo, velho Meu Deus Meu Deus Ouro Ouro Beleza Ouro Beleza Ouro é importante Não Mais ouro Beleza Mano Que coisa chata, velho Que coisa chata Quem que morreu O boco e morreu Uou Beleza Eu vou começar a pegar Eu vou começar a pegar as look blocks Galera Que estão dentro dos baús Que vai ser importante, velho Que um momento vai acabar as look blocks Entendeu? Então, mano Sai Beleza Saí Saí vivo Ok Deixa eu ver Vamos ver Mais coisa Mano XP Mais perla do Enderman Meu Deus Meu Deus Tô com um coração Meu pai amado Meu pai amado Tô com um coração Ó Foram ligeiros aqui Pegaram o negócio Geralmente a galera Não pega esses negócios, velho Fica de cara, mano Ai Meu Deus, mano Eu tenho muita perla do Enderman Juro Eu tenho muita perla do Enderman Juro É uma botinha Só que não vale usar Que droga Droga Quem tá aqui? Não tem ninguém aqui, não Beleza Vamos vir aqui Quero subir sobre essas árvores Zona Pra Mano 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 Subi Beleza Esmeralda Não preciso Um Flecha Pão Ok Creeper Creeper foge 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 Ok Ok Bob Bob Tchau Bob Tchau Bob Beleza O cara morreu pro Witcher Resende Meu Deus Poção 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 do que? Poção de realar Poção de realar também Night Vision Otakar Velocidade E de Hellen Hellen Nossa Poção do que? Será que alguém não viu? É de dano De dano 2 Beleza E isso daqui é o que? Que é de Slowness Beleza Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada Pelo menos pra mim não Quem que tá ali? A miss Vou ajudar ela Vou ajudar ela Ah, eu fui ajudar ela Ela morreu Eu fui ajudar ela Ela morreu Aff Aff Beleza Continua aqui Olha o Luiz aqui Oi Luiz Beleza Sai fora Ok Vou morrer? Vou morrer? Beleza Vamos ver Meu Deus Beleza Mostra Mano Eu tenho 10 maçãs normais E 21 Eu tenho 21 maçãs normais E 10 do capiroto Meu Deus Muita maçã Muita maçã Juro Muita maçã Eu acho que eu nunca tive Tanta maçã Em um negócio Juro Juro pra vocês Que eu acho que eu nunca tive Tanta maçã Em um negócio Nossa Não vê nada Ok Só dá mais encantamento Vou roubar aquele diamante Ah Uma poção de coisa Alguém esqueceu aqui Vou roubar Vou roubar Regeneração Fim Ó bom Nossa Explodiram Spawn Meu Deus do céu Tadinho do spawn Meu Deus do céu Mas bom galerinha Eu vou ficando com esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Só queria uma mesa de encantamento Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Uma mesa de encantamento Vai Uma mesa de encantamento Nunca te pedi nada Mano Tá Sai Mano Eu queria uma mesa de encantamento Juro Nunca te pedi nada Juro Aqui Mais maçã Ótimo Ótimo Beleza Beleza Mais maçã Ótimo Ótimo Mano Eu queria mais de encantamento Tá Mas não tá tendo Beleza Bom galerinha Eu vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aqui Like favorito Embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Não se esqueça que eu mostrei vários vídeos aí no canal hoje Então fiquem ligados aí Beleza E deixem aqui Like favorito Para apoiar a série Beleza Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Galerinha Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que Mano Que vocês tenham Gostado E é isso aí galera Um beijo Um abraço E Deixa eu ver se vem Não vem mano Tô com muito azar Não vem a minha mesa de cantamentozinho que eu quero E fui galerinha Tamo junto Viu